Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento. Pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º de 11 a 30 de 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Vamos para 2019 agora? Vamos lá, bem recente? Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019. Olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. O melhor podcast do Brasil... E do mundo! E do mundo! É isso aí, tem que ser com esse nível de confiança pra poder começar, porque eu quero que isso aqui bata pelo menos um milhão de visualizações. É isso aí, galera, conto com você pra esse vídeo bater um milhão de views. Mas galera, esse cara aqui... Foi meio... Estão em bater aqui. Foi o mais solicitado e mais pedido do canal, Thiago Fisch. Eu tô acreditando nisso mesmo, hein? E é verdade, a gente fez uma postagem, se não me engano, deu mais de 400 comentários. A galera, Fisch, Thiago Fisch, Thiago Fisch, Thiago Fisch. Maravilha, maravilha. A galera toda animada. E eu tenho que deixar claro que eu tô aqui hoje, porque eu vi que o conteúdo dele é foda. Então, porra, prazerzaço estar aqui e valeu pelo convite. Obrigado. Um mês tentando gravar, não foi fácil. É, eu acho que foi mais de um mês. Foi mais, foi 45 dias aí mandando mensagem. Fala, Fisch, e aí, tudo bem? Fala, Fisch. Vou botar um print aqui, acho que dá pra gente botar um print aqui. Do tanto de mensagem que eu mandei pra ele. Mas é isso aí, com o final tamo aí. Galera, uma coisa muito importante que eu vou pedir a todos, tá? Que isso vai me motivar a gravar com mais e mais pessoas. Eu preciso que você me ajude a bater um milhão de inscritos. Tamo com a meta de um milhão. Eu te peço, fazendo favor, pra você se inscrever no canal. A gente vai até esperar você se inscrever, tá bom? Esse veio da Rússia, viu? É. Brindaremos. Brindaremos. Cuidado aí com o gole, tem que ser bem devagarzinho, porque se derruba muita gente. Cara, muito obrigado que você se inscreveu. Fico muito feliz com a sua atitude. E vamos lá, né? Bora lá. Ao que importa aqui, que é o conteúdo e a história. A temática aqui é a entrevista, certo? É, bater papo, né? Bater papo? Beleza. Show de bola. Cara, é... Não sei como é que eu falo você, é tanta coisa, né? Não sei se a galera me conhece. Então, pergunta eles aí, o que você acha? Deixa nos comentários, galera, se você já conhece o Thiago Finch. Escreve o nome dele agora, ó. Eu conheço o Thiago Finch. Legal. Se você não conhece, você vai conhecer agora a história dele. Algo inédito, tá? Ele nunca contou a história dele em nenhum lugar. Tá sendo isso aqui um podcast muito especial, porque é convidado por vários vídeos, mas nunca vai, né? Sim, a galera pergunta muito e me convida, sim, pra vários vídeos. Inclusive, agora poderia estar em outros lugares, outros eventos, a galera convida. Eu não consigo ir em todos eles, infelizmente. Tenho outros compromissos. E eu sei que a galera quer saber muito sobre os detalhes da minha vida. Quem já me conhece, é claro, porque nos meus meios de comunicação, onde eu tô sempre postando alguma coisa, eu não posto. Eu não faço questão de ficar mostrando passado e tudo mais, porque eu não sou coach de ninguém. Beleza? Simplesmente mostro o que eu quero. A minha vida atual. Coisas boas. Mas, se você quiser descobrir um pouco mais sobre o que eu já passei, tudo bem. Fica, gente, até o final, que você vai entender essa história toda. Tudo que é. Tudo que já aconteceu na vida desse cara. Como é que ele mudou de vida, tá? Uma coisa que eu falo, gente. Um vídeo de cinco minutos não vai mudar a sua vida, não. Mas um vídeo de uma hora, igual nós vamos gravar aqui, ou mais, com uma história de vida dando dica. Com certeza vai mudar a sua vida e é muito melhor que muito cursinho na internet aí, ou sei lá o que tem na internet, tá bom? Fica até o final. Bárbaras, estão confortáveis aí? Água, alguma coisa, champanhe? Tudo bem. A outra Bárbara tem que perguntar pra ela também. Bárbara, tudo bem aí? Tranquilo? Maravilha. Qualquer coisa é só gritar aqui, tá? Vocês chamam a gente, tá? A gente tá à disposição. Cara, conte pra galera quem é Thiago Finch hoje, na atualidade. Bom, tenho 25 anos hoje, não sei se parece. Hoje eu trabalho com marketing digital, mas eu adoro também várias outras áreas, tá? Como cinema. Então, eu não sou um profissional só nessa área, curto várias outras coisas. Mas a galera acaba me conhecendo mais por isso, né? Marketing digital. Hoje, por ser marketing digital, eu trabalho também com produtos, não só digitais, mas alguns físicos. E montei a minha carreira com base nisso. É mais nisso que eu sou conhecido hoje. Antes de eu conhecer isso, eu fiz outros negócios também. E se você quiser saber mais, não sei se vai ter uma pergunta sobre isso, mas eu esclareço. Mas é isso. Hoje, faço marketing digital. Cara, ele tá com vergonha de falar. Mas o cara, com 25 anos, você tornou um milionário? Multimilionário. Multimilionário, né? Não é arrogante falar isso, tá? É uma coisa boa, viu? Um milhão de reais você não compra nada, na verdade, nos dias de hoje, né, cara? O patrimônio que você compra é muita grana pra muita gente, mas quando você vai levar no real, coloca real versus dólar, não é nada. Não é nada. Pouco dinheiro. Exato. Mas, galera, o negócio é o seguinte. O cara, no primeiro lançamento dele, que ele nunca lançou, tá? Ele nunca vendeu o próprio curso. Vendeu mais de... Quanto? Foi o primeiro lançamento que foi lançado pela primeira vez com esse faturamento. 24 milhões. Você pode pegar lançamentos maiores, mas são lançamentos que já ocorreram antes. Então, esse foi o primeiro lançamento com o maior lucro do mundo. Não teve outro lançamento. Então, galera, nós estamos falando de coisa mundial aqui, tá? Você tem que ouvir esse cara. Ouve tudo que ele vai falar. E tem um detalhe, tá? Ele não precisou vender o curso pra depois comprar Ferrari, Lamborghini, viajar o mundo, ter um lifestyle legal. Ele já vivia isso antes. Não é à toa que tem vários stories dele postando o saldo das empresas, né? Exato. Quanto antes do você lançar o curso? Mensal era quanto? 1 milhão e meio, 2 milhões. A média majoritária sempre foi de 1 milhão por mês. E tudo com PLR, né? Tudo com o que a gente chama de PLR, Private Label Rights. Explica pra galera quem não sabe o que é PLR. O que a gente não sabe? Bom, majoritariamente o que eu vendo mesmo são os produtos digitais. Então, você já pode entender que quando eu falar de PLR, eu quero dizer isso. É um produto digital que é vendido pras pessoas. PLR nada mais é do que você comprar o direito de um certo conteúdo que foi criado por uma outra pessoa para poder revender aquilo como se aquilo fosse seu. E você não tem necessidade de passar royalties, ou seja, comissões pelas vendas. Você paga uma vez só pra ser autora daquele conteúdo. Você pode adicionar um pseudonome, pode adicionar o seu nome, etc. E você passa a vender aquilo como produto digital. Que é um... pode-se dizer então que você compra na gringa e traduz para o Brasil e vende aqui. Isso. É. Eu poderia comprar em qualquer outros lugares, mas como ele já mesmo falou, majoritariamente as compras desses produtos digitais nós fazemos na gringa. Então, tem a necessidade de você traduzir, trazer isso pra cá e às vezes ainda adaptar pra cultura brasileira pra que você tenha um conteúdo que funcione. Hoje no Brasil, quem que é o cara que mais faz isso? É só você, né? Ou não? Tem mais? Tem várias pessoas que fazem PLR, né? Mas isso eu acabei trazendo pra cá. As pessoas não davam tanta importância pra isso até eu começar a falar. Antes de você fazer o seu lançamento, você tinha quantos produtos hoje? Tinha quantos produtos rodando? 13 produtos de PLR e 2 produtos que não eram PLRs. Total 15. Nossa, tem muito produto, hein? Pra demonstrar isso tudo, hein? Sim. Porra. De uma equipe. Mas cara, gente, isso aqui é uma parte interessante, tá? Olha pra ele assim, olho verde. Azul. Azul. É que eu tô bêbado já. Nem comecei um ainda, olha aquilo aqui. Pô, esse o Real Salute aqui, 21. É, né? Aqui, ó. A gente tem tudo aqui, ó. Daqui a pouco a gente tá até trocando os copos aqui. Veja qual que eu peguei o seu agora aí. Você nunca andou só de Ferrari. Não. E esse padrão Altyraia não era isso. Há muitos anos atrás era diferente, né? É. As pessoas te veem, ó. Sim. Um cara bonito, charmoso, acha que você já era playboy, tinha muito dinheiro, virou família rica. As pessoas, infelizmente, têm essa... Essa crença. Essa crença. Conte pra galera como é que era a sua vida antes. O que era o Thiago Finch de 5, 10 anos? 5 anos. Quando você começou a sua vida, cara? Porque eu sei, gente. Eu acompanho, né? Muita gente que já conhece ele acompanha que ele ficou várias horas de semana sem sair. Ficava em casa pagando um preço, um sacrifício. 205. 205? Final de semana? Final de semana em casa. Sem balada? Festas ou qualquer outra coisa. Sem nada. Só pra pagar um preço pra chegar onde você chegou. Exato. Tá, mas antes de você entrar no mercado digital, o que você fazia no ano da vida? Antes de entrar no digital, eu tava correndo pra conseguir o mesmo objetivo que eu quis entrando no digital. Ficar rico. Poder comprar as coisas que eu queria e tudo mais. Com quantos anos você já imaginou que você queria ficar rico? É difícil responder essa pergunta. Eu acredito que desde o dia que eu nasci, mas eu comecei a empreender mesmo aos 12 anos já. Eu gostava muito de jogos e resolvi ganhar dinheiro com isso. Então eu gravava os jogos ali de computador e tal e vendia pros meus amigos da escola. Você era tipo um hackezinho? Era um hackezinho lá que pegava os joguinhos e vendia pra eles e eu também, às vezes, cobrava um valor um pouco a mais ali, R$5,00, pra ir na casa da pessoa e instalar o jogo no computador dela. Isso aos 12 anos. Por volta dos 13, 14, eu abri uma loja física, porque aos 12 eu atendi as pessoas também na minha casa. Eu não só vendia na escola, mas eles iam na minha casa e a minha mãe não gostava, porque entrava muita gente na minha casa. Você vendia muito então? É, eu vendia já os joguinhos lá de computador. Ah, eu queria ganhar dinheiro nessa época, justamente porque, inclusive, muitas motivações que eu já tive, elas vieram com base nas coisas que eu queria comprar. Eu não tenho vergonha de falar isso. Porque, se você me perguntar o seguinte, qual foi o seu propósito pra você querer ter essa vontade pra ficar rico? Comprar o que eu quero. E as pessoas pensam muito que propósito tem que ser algo muito mirabolante e tal, quero mudar o mundo. Não, inicialmente, seu propósito deve ser satisfazer você mesmo com algumas coisas. E é o que eu quis no início. Então, eu tinha muita vontade de comprar um computador nessa época, porque eu não tinha dinheiro. Minha mãe não podia comprar pra mim, ela não tinha dinheiro também pra poder comprar. E era um computador pra jogos. E eu cheguei a pedir pra ela, é claro, que menino de 12 anos não vai pedir um computador pra mãe se ele quer um computador. Minha mãe. Minha mãe, infelizmente, não pôde comprar pra mim. Daí eu decidi, ok, eu vou fazer acontecer, eu vou começar a vender esses jogos aqui pra comprar as coisas que eu quero. Essa foi uma das minhas primeiras motivações pra tentar empreender. Dentro de casa? Dentro de casa. Você conseguir ganhar 5 reais pra ir na casa dos amigos? Isso. Instalar os jogos? Instalar os jogos. Isso com o que? 14 anos? Não, 12? Isso, aos 12. Aos 14, o que eu fiz foi... a minha mãe tem uma loja muito pequena de confecção, calçados, roupas e tal. Ela, inclusive, desde que eu nasci, ela tem... opa, acho que chegou alguém. Será que é a Bárbara 04? Pode entrar a Bárbara. Cadê a Bárbara? Pode abrir pra ela aqui. Olá, Bárbara. Tudo bem? Oi, tudo bem? Joia? Joia? Prazer. Prazer, meu. Fica à vontade, viu? Tudo bem, Rebeca? Fica à vontade, viu? Obrigada. A minha mãe, ela tem uma loja pequena de confecção, calçados, e ela sempre também foi fazer viagens pra São Paulo e tal, pra comprar as roupas, coisa de pessoas do interior. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, João Malevade, que se chama, se eu não me ainda tem 80, 90 mil habitantes. E nessa lojinha dela, o que eu fiz aos 14 anos foi, um dia eu entrei, sem falar nada com ela, a subir no estoque de calçados, que ficava no segundo andar, que era só um cubículo, sabe? É estreito, ele é quase dessa largura aqui, e ali tinha as plateleiras com calçados. O que eu fiz? Eu arredei a metade das plateleiras pra trás e preguei réguas na parede, eram umas réguas pra eu colocar as capas dos jogos e vender ali, porque eu queria ter um negócio físico. E eu falei pra ela, eu vou vender aqui agora os meus jogos, as pessoas vão vir aqui. E ninguém sabia que eu tinha loja lá, era só no boca a boca, porque pra se chegar lá, você tinha que entrar na loja, inclusive pra subir escada, você se espremia entre outra plateleira pra conseguir subir e saber que eu tava ali em cima. Então, aos 14 anos eu já tinha esse negócio dessa forma. Cara, sua visão já ali, diferente demais, porque o cara de 14 anos hoje, pra ter essa visão, ele tá preocupado só em, o jovem de 14 anos tá preocupado hoje, por aberto, eu já tô esquecido. Free Fire, pior que é verdade. É, o Free Fire hoje, esses joguinhos, eu acho que tão dando dinheiro, né, de algum modo. Muita grana. No passado, não. A galera hoje também tá muito preocupada com jogar futebol, ficar com amigo e tal, então, aquele negócio que, eu não tinha tesão por isso, sabe? Cara, mas dentro de casa, dentro de casa não, né? Na lojinha ali. Na lojinha, você falou assim, meu, primeiro negócio físico, colocou... Eu vou me tocar daqui a pouco, tá aí? Essas barbas. Cara, mas do nada, o negócio físico, colocou jogos, do boca a boca, a galera ia lá e comprava assim? Comprava e era engraçado porque as pessoas também passavam a falar que existia ali uma loja de games, de computador, etc, de Playstation 2 na época e aí começavam aí pessoas mais velhas, né? 30 anos, 40 anos, então eu passei a lidar também com o público mais velho já, muito novo e quando elas chegavam na loja, elas perguntavam, o dono tá aqui? Mas era eu, tinha 14 anos, todo magrinho ali, cheio de espinhas e eu falava, não, tá... E você acreditava que você ia ficar rico vendendo jogos em casa? Acreditava, né? Porque você acreditou num projeto executor, né? Ou não? Sim, sim. Eu acreditava de certo modo. Eu tinha uma intuição que talvez não poderia ser com isso que eu ficaria rico, mas que pelo menos eu conquistaria uma liberdade financeira que ninguém da minha idade tinha, nenhum dos meus amigos tinha, já fazendo aquilo. Então é isso que eu pensava. Pra você chegar nesse aí, nessa visão, você tinha lido algum livro com 14 anos, 12 anos, alguém te deu conselho, você viu algum vídeo, o que foi? Porque assim, pro menino de 14, 12, 13, 14 anos, abrisse aí, ou é o pai e a mãe orientando ou é ler alguma coisa e ver um vídeo. O que foi que mudou isso, não sei? Você lembra? Não. Eu não tinha... Nessa época eu me lembro que eu ainda não havia tocado em nenhum livro motivacional de autoajuda, sobre finanças, nem nada disso. Eu não tive também incentivo dos meus pais, inclusive a minha mãe no dia que eu arredei as prateleiras não gostou muito. Inclusive depois disso, tá, só abrindo um loop aqui, eu fui pra um cômodo do meu pai. Meu pai tem dois cômodos na cidade. Eu fui pra um cômodo que é justamente acima do lugar onde ele trabalha. E quando eu fui pra lá, ele me cobrava o aluguel. Eu tinha que pagar o aluguel. Não, seu pai é mercenário, hein cara? Exato. Eu tinha que pagar o aluguel pra ele. Então, mas nessa época, aos 14, eu não tinha nenhum incentivo. Os meus pais sempre quiseram que eu estudasse muito, muito. Então, eu não sei exatamente de onde veio essa vontade. Eu acredito que foi simplesmente pelo fato ali de eu querer comprar algo que eu não podia e eu não tolerava isso. Eu nunca tolerei, sabe, deixar de ter dinheiro pra comprar algo que eu quero. E eu queria muito comprar um computador pra jogar os jogos. E eu não tinha como fazer isso. A minha mãe não podia comprar pra mim. Eu pedia sempre pra ela. Eu lembro que eu queria jogar um determinado jogo na época e o meu computador não rodava. E eu tava juntando ali essa grana com os jogos que eu vendia. e cheguei a alugar um computador de um amigo meu, porque eu não aguentava. Top, eu nunca vi isso. Alugou o computador de um amigo. Eu aluguei o computador de um amigo meu pra poder rodar aquele jogo. E parece coisa assim, parece encernado o que eu tô contando aqui, só pra ficar mais emocionante. Mas eu estava jogando esse jogo e no dia que eu estava prestes a zerá-lo, né? A finalizar o jogo, depois que eu aluguei... O computador queimou. Eu lembro, tá? 70 reais por dia é o que ele tava me cobrando pra ficar com o computador dele. E eu tava na minha loja de games ainda, porque ali eu já tava muito ansioso pra jogar aquele jogo. Eu queria comprar aquele negócio. Eu lembro que no dia que eu estava prestes a zerar, faltando ali 20 minutos, ele veio e falou, eu não posso alugar mais, eu tenho que levar o computador embora. Cara, eu quase chorei. E eu falei pra mim mesmo o seguinte, quer saber? Eu não vou jogar mais. Eu vou ganhar dinheiro até o ponto de eu conseguir comprar um caminhão de computador. É isso. Eu não quero comprar só um, eu quero comprar um caminhão agora. Porque o sentimento de eu não poder fazer o que eu quero... Por causa de não ter dinheiro. Por causa de não ter dinheiro é horrível. Eu não tolero isso. Eu não quero continuar assim a vida toda. Aí, começou aí. Isso é legal, viu, gente? Quando você tá assistindo a gente aí, ó. E quando você passa o momento difícil da vida, que você quer com... Eu já passei por isso, tá? Não tem as coisas que eu queria comer em casa, já passei por isso. De não ter computador também. De não ter a roupa legal, as coisas... Eu morei em um lugar invadido e, assim, mudando um pouco do assunto aqui, ó. A mesma revolta que ele teve, eu tive comigo. Eu não aceitava morar naquilo, cara. Vi minha mãe passar por aquilo. Cheguei em casa e não tem o que eu queria comer, entendeu? Isso é legal, cara. Quando você tá com uma revolta dentro de você, usa ela ao seu favor. Vai pra cima. Não aceita e vai até o fim. Igual no caso dele, ó. Eu não aceitava. Vou ter um caminhão e foda-se. Você que até vai e executa esse trem. Eu falei uma coisa pra uma pessoa esses dias que eu acho muito, muito importante. Tem muita gente que tá se vendo no fundo do poço, tá se imaginando, tá só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue. E você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é. Sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa. O desconforto é muito precioso. Ela é muito preciosa. Eu só fiz grandes coisas na minha vida porque eu estava desconfortável. Eu não tolerava aquilo. A partir do momento que você tolera a sua situação, que você, onde você tá, morreu pra você, acabou. Napoleão Rio já mesmo fala, né? Só uma coisa no mundo pra qual não há remédio. A falta de ambição. Ambição vem de desconforto também. Às vezes você quer alguma coisa porque você tá desconfortável. E o que acontece? Isso é bom, hein? Meu Deus. Eu já cheguei a alguns momentos onde, a gente vai falar disso ainda, acredito, mas eu consegui cumprir com os meus objetivos. Minhas materiais, experiências e... Em alguns momentos eu parei pra pensar, ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho pra comprar aquele computador, pra comprar aquele carro, tinha ido embora. E eu falei, cara, ferrou. Eu não tô mais desconfortável. Por isso, o seu bunda mole está desconfortável é uma dádiva. Isso é um ouro que você tem nas mãos. Você não tem ideia. Você acha que, ok, tô desconfortável, tô tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira. Se tivesse que dar certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida. Então, isso não é papo de coaching, tá? Porque eu não sou coaching. Inclusive, as coisas que eu falo, são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não tô aqui pra te motivar à toa, não tô aqui pra falar coisas que só são aplicáveis pra determinadas pessoas e não são aplicadas pra maioria. Tô falando da minha vida e é isso. Se você tá motivado, foda-se, o problema é seu. Pega aqui e usa da maneira que você quiser. Eu tô falando o seguinte, de fato, se você tá desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida. Motivação pra sair daí. Eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, consiga uma outra coisa pra te deixar desconfortável. Porque é só assim que você evolui. É só assim que você evolui. Ninguém cresce em zona de conforto. Ninguém. Daí, quando você percebe o seguinte, porra, eu tô desconfortável, você vira meio que um masoquista também. Porque você começa a gostar. Você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra. Por quê? Porque eu sou foda. Porque eu já consegui fazer isso antes. Porque um dia eu estava desconfortável e virei o jogo. Então, você acha muito foda isso, saca? Acho que respondi uma das últimas perguntas, né? Já respondeu. Uma das últimas perguntas aí que o pessoal mandou. Legal. Tacanais. Na loja, agora eu quero saber como que você falou assim, vou estudar marketing digital, PLR. Como é que foi parar isso aí? Do nada. Então, acho que se a gente for traçar a linha do tempo aqui... Não, eu vou voltar, nós estamos com o tempo. É, eu parei aos 14 anos, né? Quando eu decidi abrir essa loja ali. Aos 15 e 16, eu fui para uma outra loja, que era esse cômodo do meu pai. Era uma porta de vidro e eu já ficava um ano sonhando em ter uma loja com uma porta de vidro. Tudo ali da atração. Então, meu pai fez um cômodo, que também não era muito grande. E tem até fotos. O nome da minha loja era Gamebox, tá? Nome bom, nome bom. Nome bom. E ali era a mesma coisa. As pessoas chegavam e perguntavam, cadê o dono? Porque era muito novo. Foi muito legal isso, inclusive, essa experiência de lidar com pessoas um pouco mais velhas. Porque ali eu já tinha que saber como conversar, como lidar, etc. E lidar com o público é uma coisa muito complicada, para quem sabe, né? Como que é isso. E desde novo eu já tive que aprender isso na marra. Então, assim, antes de eu chegar no marketing digital, eu abri essa outra loja também. Eu simplesmente me movi para lá, né? E pagava lá o aluguel para o meu pai. Meu pai também não gostava tanto assim. Ele preferia que eu ficasse mais focado nos estudos. Porque ele foi um cara que sofreu muito na vida, né? E eu agradeço muito a ele por todas as coisas que ele já conseguiu fazer por mim até hoje. E, eventualmente, como todos os nossos pais, né? Sempre quero o nosso bem. Como essa coisa toda de internet é muito nova, coisa de aprender novo, assim. Ele sempre quis que eu estudasse. Mas, enfim, nesta loja eu percebi o seguinte. Mike, eu tive esse insight, essa virada de chave. Eu percebi que eu queria realmente ficar rico. Eu queria poder comprar o que eu queria. Ir para os lugares que eu queria. Sabe, eu quero fazer uma coisa, me deu na telha fazer isso, eu quero fazer. E eu percebi que com essa loja eu não teria ainda essa liberdade financeira. Eu tinha os meus amigos da escola que, inclusive, só falavam de outras coisas e tal. E, cara, eu já tinha um salário ali de 4, 5 mil reais por mês. Aos 15, 16 anos. É grana pra caramba, se for a bem. Exatamente. Antigamente, então, era muita grana. Sim. Eu pegava um ônibus sozinho e vinha na minha cidade do interior de João Molevade, na Oiapoque. Que, para quem conhece Belo Horizonte, sabe muito bem onde é. Que é uma feira aqui de eletrônicos e de várias coisas. Para comprar as coisas e vender na minha cidade. Eu fazia isso sozinho, ok? Os meus pais não me incentivavam, já respondendo a pergunta, de forma mais objetiva, eles não me incentivavam a empreender. Mas eu sempre observei a minha mãe, que sempre empreendeu. Ela sempre teve essa lojinha de confecção. Inclusive, no meio da minha jornada, eu já cheguei aí com ela a fazer viagens para São Paulo, na feira da madrugada, para poder comprar as coisas ali. Em algumas viagens a gente fazia, era excursão de ônibus. Olha, as pessoas devem conhecer isso aí. Onde as pessoas vão só para fazer compras. E em algumas viagens a gente ia para três cidades. Eu lembro que era Ibitinga, Porto Ferreira e São Paulo. Ibitinga, se eu não me engano, é capital do... Uma das duas aí, é capital do vidro, é outra capital dos panos, tecidos e tal. E eu me lembro, inclusive, a minha mãe sempre foi muito empreendedora, tá? Tenho muito orgulho dela. Eu me lembro, inclusive, que um dia, só para deixar de... Isso foi em Ibitinga, tá? Eu me lembro que só para deixar de economizar no preço do hotel, a gente não podia dormir no ônibus que ficava lá. Nós dormimos na rua. Eu dormi na rua com ela, para ela economizar essa grana e poder comprar mais coisas para levar para a loja dela, ok? E ali eu não reclamava. Eu estava ali para ajudar ela a carregar peso. Eu que ajudava ela a carregar peso, porque ela sempre ficava na frente, sabe? Olhando o que ia comprar e tal, eu quero comprar isso e tal. E eu estava ali puxando o carrinho com as sacolas, as roupas, os tecidos, vidros também que ela comprava, vários utensílios assim. Então, eu me orgulho muito dela por conta disso. Mas nunca me incentivou a empreender. Sempre preferiu que eu fosse para outro caminho também, porque a loja dela, apesar de ter muito tempo, ela não tinha um lucro exorbitante. Foi sempre o necessário para pagar as contas. Como todo empresário. Sempre o necessário para pagar as contas. É uma coisa muito pequena mesmo. E quando eu fui para essa minha loja, eu pensei o seguinte, ok, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro o suficiente para fazer o que eu quero. Eu quero uma vida de abundância, sabe? Eu quero poder fazer tudo aquilo que eu penso em fazer. Eu olhava, eu estava na sala de aula, eu olhava ao redor e pensava assim, isso foi um dia de reflexão. Eu pensava, todo mundo está aqui fazendo essa mesma coisa, vão, vão, está errado. Como assim, cara? Mas espera aí, por que eu tenho que fazer isso também? Por que é que eu vou me formar como eles estão fazendo isso hoje? E ter simplesmente um emprego e não ter nada contra isso, desde que você goste do que você faz. Mas assim, sem liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que se você faz faculdade, se você pensa em estudar para isso, se você conseguir ter, você vai ser uma pessoa entre milhares. Ok? Então é muito mais difícil você conseguir ter liberdade financeira fazendo qualquer tipo de faculdade do que empreendendo por conta própria. Óbvio, isso mudou há muito tempo, né? As pessoas já sabem disso. Então eu refleti sobre isso e falei, na minha loja de games, eu não vou ganhar dinheiro suficiente, apesar de já ganhar ali 4, 5 mil reais. Eu desbloqueava também aparelhos de videogame, mexia com solda e aprendia a fazer tudo sozinho. Doido, cara. O cara faz tudo no topo de videogame. Cara, eu sempre fui muito autodidata. Em Belo Horizonte eu lembro que tinha um curso aqui para poder aprender a desbloquear aparelhos de Xbox, Playstation 3, custava 1.400, 1.500, alguma coisa. Eram dois dias de curso e eu não pude pagar. Isso antes de ir para essa outra loja minha, onde eu comecei a ganhar mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu abri fóruns na internet para aprender a fazer sozinho, a desbloquear. Eram fóruns em inglês e eu traduzi a página, porque ali eu não entendia inglês, não entendia nada. Eu traduzi a página e vi ali o que todo mundo estava falando. Era a cara da rua, isso era a cara da não sei o que. Assim que faz, você tem que comprar o chip. E eu queimei dois aparelhos de videogames de outras pessoas. Só para tentar fazer isso. Eu tive que pagar aquilo. Consegui. Daí eu percebi que com aquilo, apesar de eu estar fazendo toda essa grana, que era muito mais do que qualquer garota de minha idade estava fazendo na minha sala. E é por isso que eu tive esse insight. Eu falei, pô, peraí, eu estou fazendo 5 mil reais por mês, 4 mil reais aqui. Esses caras estão ainda estudando aqui nessa sala junto comigo para um dia, talvez, fazer essa grana que eu estou fazendo. E olha que eu estou estudando ainda no período da manhã e eu estou ganhando só à tarde. Peraí, quer dizer que se eu trabalhasse também de manhã, será que eu não poderia fazer 10? Pô, que sentido tem isso aqui? Para que eu vou ficar aqui? Para que eu vou estudar? Para que eu vou ficar aqui? Entendeu? É necessário você ter uma alfabetização. Claro, português, matemática, etc. Mas para mim, quando eu já começava a ver coisas que eu já percebia que planilhas do Excel estavam fazendo sozinhas, eu pensava, eu estou perdendo meu tempo. Uma coisa legal, quando eu estudava, o professor mandava assim, copiar a matéria do livro, copiar, mas estava no quadro, estava no livro. Eu não concordava. Você já está no livro, para que eu vou copiar? Exato, exato. Você tinha o mesmo pensamento também? Tinha o mesmo pensamento. Para que é que eu vou saber o que o bendito do Napoleão tomava no café da manhã dele, na história do não sei o quê? Cara, ok, você é uma pessoa culta, legal, mas procura ocupar a sua mente conhecendo coisas das quais estão ligadas ao seu objetivo final. Entendeu? Quanta coisa você nem se lembra, cara, que você estudou na escola? Não, uma conta de XY ao quadrado vezes 30, 40. Eu sou zero à esquerda em matemática. Eu também, eu não sei nada. Na verdade, eu não sei nem escrever até hoje, porque eu nunca... É errado falar isso, mas eu nunca fui fã de estudar, né? Não, também nunca fui fã de estudar. Eu nunca concordei. Hoje, a única coisa que eu sei é o quê? Ler, quando eu quero escrever alguma coisa importante, eu posso escrever na demora, eu peço alguém, porque eu tenho algumas assistentes, que elas vão correr para mim. Fora isso, eu não... Sim, nessa época, nessa reflexão que eu tive dentro da sala de aula um dia, eu parei para analisar, pô, o que eu já estou ganhando essa grana, essa grana aqui toda. E, peraí, aquele empresário que eu conheço ali, dono daquele supermercado, que fica ao lado da minha loja, ele nem estudou, cara. E o cara está fazendo muita grana, mas, peraí, está errado isso aqui. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ficar tanto tempo aqui. Eu lembro que eu era muito jovem, isso tinha uns 7 anos de idade. Eu estava ainda na, sei lá, 4ª, 3ª série, 2ª série. E uma pessoa disse para mim o seguinte, eu perguntei para uma pessoa, num ponto de ônibus, que eu pegava os rotas escolares, e era uma professora, eu perguntei para ela, quanto ainda eu tenho que estudar para um dia trabalhar e ganhar dinheiro? Ela ficou quase 10 minutos falando. E ali eu já falei, não quero isso. Ela falou, você vai ter que fazer isso, depois isso, depois isso, depois a faculdade, depois se quiser ter o mestrado. Eu falei, meu Deus, eu vou passar metade da minha vida estudando para ganhar dinheiro e ainda nem comprar as coisas que eu quero. Ali eu já fiquei com aquele negócio no subconsciente. Eu era muito jovem, era muito mais jovem do que nessa época da segunda reflexão. Daí, Mike, respondendo a sua pergunta, como foi que eu conheci o marketing digital? Eu tive esse insight nessa loja de games, que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo, apesar de já estar ganhando uma grana ali muito boa. E eu pensei comigo, ok, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com essa loja de games, eu quero tentar fazer algumas outras coisas. Tem uma coisa no livro, também no documentário O Segredo, que fala o seguinte, você não precisa ver toda a escada, é mais ou menos assim. Não, o carro, você não precisa ver, está dirigindo à noite, farol ligado. Você não precisa ver os 200 quilômetros, você precisa ver o quê? 20 metros à frente, 30. Não tinha driver, tinha, mas tem um jack deus. Isso também serve, tudo bem. Ótimo. Bora lá? Muito obrigado. Isso aqui eu acho que vem da Rússia, viu? Da Rússia, isso aí? Nossa. Isso da Rússia, os caras lá tomam isso aqui sem gelo.